Olá, seja muito bem-vinda por aqui. Eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou terapeuta floral e professora de terapia floral e nesse vídeo nós vamos entender o que são florais, qual o conceito de floral. Muitas pessoas já ouviram falar sobre florais ou até mesmo já utilizaram, já se beneficiaram deles, mas não entendem muito bem o que são, como funcionam e tudo mais. E eu quero explicar sobre isso aqui nesse vídeo. Então segue aqui comigo, já aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisado dos vídeos novos e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Florais são essências líquidas feitas principalmente a partir de flores silvestres específicas que têm como objetivo equilibrar as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa mente e nos ajudar a reorganizar o nosso mundo interior, a nos realinharmos com a nossa essência, para que assim a gente consiga retomar a paz interior, a nossa força, o nosso poder pessoal, redespertar a nossa fé, voltar a sentir esperança, nos libertar de limitações internas, entre tantas outras questões. E depende muito do que cada pessoa precisa. Cada floral age em uma questão específica e os bons resultados com o uso dos florais aparecem quando eles são escolhidos de forma personalizada para cada pessoa, porque eles vão atuar na causa dos problemas, a parte do campo sutil, ou seja, vão atuar nas emoções, nos sentimentos, nos padrões mentais, na energia de cada pessoa. Duas pessoas que estão passando por um desafio muito semelhante, como a insônia, por exemplo, podem ter causas totalmente diferentes, assim como enxergar esse problema de forma diferente também, entre outras questões. Por isso que é preciso considerar as questões particulares de cada um para conseguir indicar os florais que vão realmente surtir efeitos na pessoa. Florais são para pessoas, não para doenças ou para problemas em si. E entender e aplicar isso na terapia floral é fundamental. A arte de curar a partir da energia das flores existe há milhares de anos, mas foi o Dr. Eduard Ba, também chamado de Dr. Ba, que desenvolveu e documentou os métodos de produção de florais, que são o método solar e o método de fervura e criou 38 essências florais, um para cada emoção ou sentimento ou padrão mental diferente e um remédio emergencial, que são para situações gerais e nos ajudam em momentos desafiadores. Atualmente no mundo existem diversos sistemas florais, desenvolvidos por diferentes pessoas, mas o primeiro sistema floral do mundo, que deu origem a todos os demais, é o sistema floral de Ba, desenvolvido pelo Dr. Ba. O Dr. Ba foi um médico inglês que viveu entre 1886 e 1936 e ele criou o sistema floral de Ba, entre 1928 e 1935 e 1935 no Reino Unido. O Dr. Ba desenvolveu os seus remédios florais com o objetivo de ajudar a humanidade a aliviar suas dores e os sofrimentos, tanto para situações de doenças ou outros desequilíbrios em saúde, visto que o Dr. Ba era médico e teve contato com muitos pacientes ao longo da sua vida profissional, assim como para o desenvolvimento pessoal e espiritual dos seres humanos, porque o próprio Dr. Ba foi um ser humano muito espiritualizado e de ampla sensibilidade e compreensão do sofrimento das outras pessoas. Além disso tudo, o grande objetivo dos florais de Ba é despertar a nossa consciência para o caminho de alma. O Dr. Ba fala muito disso na sua obra. O caminho de alma está relacionado em servirmos ao mundo e à humanidade a partir do melhor de nós, ao colocarmos nossos dons e potencialidades no mundo. Os florais nos ajudam a superar limitações que muitas vezes nos impedem de seguir o nosso caminho de alma, como medos, crenças, apegos, falta de fé e tantas outras questões que precisam ser ressignificadas para que a gente consiga materializar os nossos sonhos na Terra. Sonhos estes alinhados com a nossa alma, com aquilo que sentimos de forma genuína em realizar, mas que muitas vezes hesitamos em virtude de medos, inseguranças e tantas outras questões. A ação do floral não acontece por meio de moléculas ou princípios ativos químicos, por exemplo, e sim por meio de informação. Cada floral carrega a informação de virtudes, de qualidades e ao fazer o uso do floral indicado, ele é capaz de despertar na pessoa essas virtudes, como coragem, amor, segurança, perdão, autorresponsabilidade, entre muitos outros. Quando uma pessoa faz uso de um floral, o campo de consciência do floral entra em contato com o campo de consciência da pessoa e, por ressonância, a informação das virtudes contidas nos florais vai ser integrada no campo sutil da pessoa que está fazendo uso dele. O floral age no equilíbrio das polaridades. Tudo o que existe é em um contexto de polaridades, como quente e frio, seco e molhado, luz e sombra, entre tantos outros. E a forma de atuação do floral compreende polaridades. Cada floral trabalha em um eixo de falhas e virtudes, por exemplo, indecisão e determinação, medo e coragem, culpa e auto perdão, desesperança e esperança, entre tantos outros. De acordo com o desequilíbrio de cada pessoa, é possível entender qual o floral ou a combinação de florais mais indicadas, com o objetivo de transmitir a informação da virtude oposta ao desequilíbrio apresentado e, assim, redespertar tal virtude na pessoa. Por exemplo, se uma pessoa sente muito medo, o floral correspondente não vai agir no medo em si, mas sim vai despertar na pessoa a virtude oposta, como coragem ou segurança, para que o medo não faça mais sentido. Outra coisa muito importante a considerar, os florais não trazem nada de fora. A informação que eles carregam ao entrar em contato com a pessoa que utiliza desperta a virtude que já estava dentro dela. Nós temos tudo dentro de nós mesmos, porém muitas coisas ficam esquecidas ou encobertas por falhas, como o Dr. Bach chamava. Tem uma frase muito especial do Dr. Bach, onde ele fala assim, precisamos muito voltar até a sabedoria para perceber que dentro de nós está toda a verdade. Precisamos lembrar que não necessitamos de conselhos ou ensinamentos, exceto aqueles que estão dentro de nós. Os florais despertam o melhor de nós, nos ajudam a nos reconectar conosco mesmos e acessarmos a nossa essência, a nossa consciência divina, para que a gente consiga ampliar a nossa consciência sobre nós mesmos e sobre a vida. É muito válido frisar que os florais são um recurso natural em saúde. Eles não apresentam contraindicações, nem efeitos colaterais e não interferem em demais tratamentos em saúde, como na absorção de medicamentos ou em resultados de exames, por exemplo, sendo portanto totalmente seguros para todas as pessoas. E todas as pessoas podem utilizar os florais, incluindo bebês, crianças, gestantes, pessoas que apresentam doenças já estabelecidas, entre outros. E os florais podem ser utilizados também em animais, plantas, ambientes, tudo e todos podem se beneficiar com os florais. E nós podemos utilizar os florais tanto para prevenção de desequilíbrios, visto que grande parte das doenças e demais problemas em saúde são de origem emocional e do campo da mente, que são onde os florais agem, assim como usar os florais como um tratamento integrativo em saúde, ou seja, de forma integrativa ao tratamento convencional de doenças. Os florais são recursos naturais que têm grande potencial de nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, equilibrando o interior para que a vida flua de forma muito mais leve e confiante. Quando a gente tem qualquer problema na nossa vida, o caminho da solução é sempre para o lado de dentro. Encontramos tudo o que precisamos dentro de nós mesmos. E como o externo é um reflexo do mundo interior de cada um, ao equilibrarmos o mundo interior, nós conseguimos também organizar o mundo exterior. E sempre podemos contar com os florais para nos ajudar. Conta para mim nos comentários se você já utilizou florais ou quer utilizar florais, que eu vou adorar saber. Gratidão e até o próximo vídeo. Música